A nossa equipe de reportagem foi chamada para mostrar uma situação grave que vem acontecendo na travessa Aparecido do Norte, no bairro Taquari. O problema foi ocasionado pelo rompimento da encanação que deveria levar água tratada às residências. As imagens que você vai ver são impressionantes. Por conta do desperdício de água, um poste ameaça desabar. E o que é pior, o problema que já dura mais de uma semana está deixando os moradores sem uma gota de água nas torneiras. Repórter Marcelo Gomes. É isso mesmo, nós estamos aqui na travessa Aparecido do Norte, onde a equipe do Gazeta Alerta foi chamada para averiguar uma situação, chamar a atenção das autoridades competentes. Acontece que aqui tem um porte e esse porte, ele fica bem de fronte a uma encanação do Saerbe. E como você confere nas imagens, muita água jorrando aqui. E a população aqui, a comunidade, afirma para nós que está sem a água encanada há mais de semanas. Nós vamos conversar com o senhor Nascimento, ele que tem mais informações. E o senhor Nascimento, esse porte está ameaçando cair, a equipe do Depaz já compareceu aqui no local, mas a situação ainda não se normalizou. Não, não, eles vieram aqui e disseram que na segunda-feira ou na próxima semana estavam aqui arrumando isso aí. Então agora não apareceu ninguém para arrumar nada. Ninguém apareceu e como nós percebemos aqui, essa água jorrando e vocês não têm a água encanada aí? Não, não, não tem como ir, água para as casas que derramam tudo aí na rua. E agora uma coisa que me chama a atenção é porque esse porte está prestes a cair também. Aí vocês podem ficar sem a energia elétrica e ainda danificar a sua varanda da sua casa, né? Com certeza eu vou cair para o lado da casa, né? Para cima da casa, né? Exatamente. O senhor Nascimento falou, mas nós também vamos conversar com outras moradoras aqui. Senhora, a situação por aqui é realmente complicada e como você falou para nós, a equipe do Depaz já compareceu aqui, mas nada resolvido até o momento? Compareceu, mas só que ainda não fizeram nada e a gente está sem água e esse porte pode virar a qualquer momento em cima da casa. Quer dizer que eles não dão mais nem valor à vida do ser humano porque isso aqui está para virar. Aí vão esperar a água, já está chegando bem aqui e quando estiver aqui tudo alagado, o que eles vão fazer? Não vão poder trabalhar dentro da água, então que eles tomem as providências e venham logo. O mais rápido possível para que a situação não venha a se complicar ainda mais? Isso, o mais rápido possível. Antes que a alagação chegue aqui, como é que vão trabalhar dentro da água? Com informações aqui do bairro do Aquari, Marcelo Gomes para o Gazeta Alerta. Olha, é um problema sério esse, hein? Porque tem o seguinte, aquele poste ali se cair, aí pode cair na cabeça de alguém, pode cair em cima da casa, em cima de um carro que vai passando, vai romper a rede elétrica de um bairro inteiro. E essa casa aí, ó, se essa água demorar muito, vai ter uma infiltração, né? Vai prejudicar aí o baltrame, o piso da área, enfim. Ó, vamos pedir ajuda aqui para o Depasa, para quem for o responsável, para ver essa situação antes que aconteça o pior, antes que aconteça uma tragédia, né? E aí E aí E aí